Hoje, dia 8 do 6, estamos aqui fazendo o teste com a empresa Laudar, fazendo o teste no sexto acoplado, de acordo com a NR12, esse sexto tem capacidade para uma pessoa, capacidade de 1.300 kg, nós estamos fazendo uso aqui do dinanômetro para que nós possamos aqui de fato fazer o teste no sexto e na sua capacidade de transportar pessoas para que nós possamos fazer as nossas atividades operacionais em obra à parte, de forma muito tranquila, sem nenhum risco de acidente, todos os certos são feitos, esse laudo ele tem uma durabilidade de um ano, é claro que isso não isenta de nós fazermos aqui as nossas inspeções diárias, a gente faz inspeções diárias, seja ela diária, semanal, mensal, para que nós possamos de fato termos certeza de que a segurança dos nossos colaboradores estão asseguradas de forma muito tranquila, a empresa Eletropaide tem esse compromisso e nós temos os nossos parceiros como a Laudar para que nós possamos atualizar os nossos equipamentos, testando a capacidade de cada um dos seus itens, como é feito também no MUC, em toda sua estrutura, em todos os caminhões e frotas a qual nós temos aqui na empresa, esses laudos são feitos para garantir a integridade física dos nossos colaboradores e usuários dessas frotas, desses nossos caminhões. Dentro do cesto acoplado existe ali o line, que é um item que faz parte do cesto acoplado, que também é laudado para em condições de situações operacionais nós possamos assegurar de forma consistente os nossos colaboradores.